Em visita à TVE para a gravação do programa Frente a Frente, o secretário da Segurança do Estado falou sobre a operação financiador. Cesar Schirmer disse que as forças de segurança tem compromisso com a ética e a honestidade e defendeu uma punição severa para os policiais, caso fique comprovado o envolvimento deles no esquema criminoso. Se nós estamos aqui para coibir o crime e para coibir condutas indevidas, inaceitáveis ou condutas criminosas e ilegais, nós que integramos o aparato de segurança, seja na Polícia Civil, na Brigada, na Perícia, na SUSEP ou no Corpo de Bombeiros, seja onde for dentro, a Secretaria de Segurança, mais ainda nós temos o dever de ter uma conduta digna e exemplar. Uma vez confirmadas essas investigações, eu tenho certeza que, se confirmada, repito, tem que ter uma punição exemplar. O Frente a Frente com o secretário Cesar Schirmer vai ao ar nesta quinta-feira, às 10 horas da noite.